Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Breno e Tônia irão se vingar de Virgílio, dando o pior castigo ao vilão. O ex-prefeito irá se vestir de espantalho e parar Virgílio bater as botas de tanto medo. Tudo isso porque Virgílio acabará com a vida de Reginho e Tônia não o perdoará. Breno então irá procurar pela moça e contará o pior medo de Virgílio. Assim os dois irão no meio da noite aplicar um castigo ao verme, vão atraí-lo até a prefeitura e irão trancá-lo e começarão o plano. Virgílio irá tremer de medo e implorar por ajuda, mas acabará batendo as botas. Breno ainda pegará o cartaz de Vera e o rasgará. Porém, um detalhe encontrado no bolso de Virgílio chocará a todos. Deixe o seu like se acha que Breno merece ser prefeito novamente. Tudo acontecerá assim que Munhoz chama Breno para conversar. O médico estará suando frio e Breno estranhará o comportamento do amigo. O que foi, Munhoz? O que aconteceu com você? O médico irá tirar os óculos do rosto. Preocupado, andará de um lado para o outro e dirá. Eu nem sei ao mesmo como falar uma coisa dessas com você, Breno. O ex-prefeito ficará assustado. Como assim, Munhoz? Eu não estou entendendo você e você está me deixando com medo. O que está acontecendo? Neste instante, o médico revelará algo muito importante. Breno, meu amigo, você estava certo. Sempre esteve certo. Breno ficará ainda mais preocupado. Anda, Munhoz. Me diga logo o que está acontecendo. Muito abalado, o profissional da saúde responderá. Houve uma tragédia. Foi isso que aconteceu. Breno pedirá. Como assim, tragédia? Me explique de uma vez por todas. Fala logo. Muito triste, Munhoz diz. Nós precisamos falar com a Tônia. Mas eu ainda não tive coragem. Acontece-se, Breno, que encontraram o reginho na praia desmaiado e o levaram até mim. Eu fiz alguns exames e constatou que a criança adquiriu uma doença devido às águas poluídas da praia. O reginho está entre a vida e a morte. Nem sei mesmo se ele irá sobreviver. Breno declara pasmo com a situação. Não acredito. Eu não acredito em uma coisa dessas. Eu falei tanto. Avisei tanto o Virgílio e ele não me ouviu. Ele deixou a ganância falar mais alto. Eu falei para ele não deixar as pessoas usarem a praia. Mas ele vai se ver comigo. Diz Breno, completamente furioso. Após isso, o homem irá procurar por Tônia para contar o que está acontecendo. Assim que descobre, a vendedora irá sofrer muito e ficará completamente revoltada. Com sangue nos olhos, a mocinha irá prometer. Se acontecer alguma coisa com o meu irmão, eu juro que eu me vingo do Virgílio. Diz ela fora de si. Momentos depois, César aparecerá na sala de Virgílio completamente desesperado. Virgílio, você já ficou sabendo o que está acontecendo? Uma tragédia, meu amigo. Uma tragédia. O Virgílio ficará de olhos arregalados. Como assim uma tragédia? Eu não estou te entendendo. Neste momento, o advogado revelará. O irmão da Tônia, aquele menininho faleceu. E estão falando que é por causa das águas contaminadas da praia, Virgílio. O pilantra tomará um susto. O quê? Eu não acredito nisso. Diz o homem boquiaberto. Neste momento, Tônia estará chegando ao escritório para brigar com Virgílio. A moça, no entanto, ouvirá o criminoso debochando da situação com César. Do lado de dentro, sem saber que está sendo ouvido, Virgílio comentará. Você sabe muito bem, César, que esta situação não pode vazar. O que vai ser da minha reputação? Eu pouco me importo com este moleque xixi lento. Nunca liguei para ele. Mas agora, se as pessoas começarem a atrelar a minha imagem a esta praia infectada, eu não vou conseguir ser governador. Tampouco continuar sendo prefeito desta cidade. Eu preciso fazer uma boa gestão, para que assim eu consiga ser governador. E quem sabe um dia, presidente da república. Ouvindo os comentários debochados e insensíveis de Virgílio, Tônia ficará chocada. A moça que estará na presença de Breno, irá virar as costas. E tentará se controlar para não invadir a sala ali mesmo. Já em casa, Tônia irá explodir de vingança. Eu juro, seu Breno. Eu juro que eu vou acabar com a vida do Virgílio. O senhor ouviu o que ele estava falando, não é? Ele não sente um pingo de remorso. Aquele homem é monstruoso, um crápula, não vale nada. Breno pedirá para que Tônia mantenha a calma. Fique tranquila, Tônia, porque eu sei exatamente o que fazer. E eu juro que eu vou te ajudar. A jovem ficará surpresa. Como assim você sabe o que fazer? Neste momento, Breno revelará o pior medo de Virgílio para Tônia. Eu não acredito que ele tem medo do espantalho. Breno garantirá a Tônia. Isso mesmo, Tônia. Eu juro a você. Ele morre de medo do espantalho. E é isso que vamos fazer com ele. Vamos atormentar o Virgílio. A mocinha gostará da ideia e garantirá que vai fazer isto até o último suspiro de Virgílio. Momentos depois, Virgílio estará no hotel após a tragédia com Regínio. O homem acordará desnorteado no meio da noite e se levantará para ir até o banheiro. Virgílio verá a torneira do banheiro aberta e não entenderá. Mas eu tinha certeza absoluta que eu fechei esta torneira. O que será que está acontecendo? Se pergunta o vilão, sonolento. Virgílio, assim que fecha a torneira, se voltará para o quarto. Mas ao entrar no local, levará um grande susto. Quem é você? E o que é que você está fazendo aqui? Diz o homem de olhos arregalados ao ficar cara a cara com o espantalho. O espantalho não dirá nada a Virgílio. Mas isto será o suficiente para amedrontar o crápula e fazê-lo desmaiar. No dia seguinte, Virgílio acordará sem saber se o que viu era verdade ou não. O homem olhará para todos os lados e não verá vestígio de nada. Virgílio, então, ficará muito preocupado com a situação. Após isto, o bandido irá trabalhar na prefeitura. No local, ele receberá um bilhete de Tônia. O homem ficará surpreso e dirá a César. Mas por que será que ela quer se encontrar comigo? César pedirá. Meu amigo, tome cuidado. Esta mulher pode estar furiosa com você. Virgílio responde. Creio que não. Aqui ela diz que quer me encontrar para conversar comigo. Eu não sei. Será que eu vou ou não, César? O César responderá. Se eu fosse você, não iria. Mas, obcecado por Tônia, Virgílio não dará ouvidos às palavras do amigo. Momentos depois, o pilantra chegará até uma parte da mata. O homem verá Tônia e perguntará. O que você queria comigo, Tônia? A moça prontamente responde. Doutor Virgílio, eu te chamei aqui longe de tudo e todos, para dizer que eu sei que você não é o culpado pelo falecimento do regime. Virgílio se surpreenderá. Que bom, Tônia, que você sabe disso. Eu jamais na minha vida machucaria alguém intencionalmente. Que bom que você sabe disso. A moça sorrirá para o pilantra e dirá que gostaria de se encontrar com ele outras vezes, mas que precisa ir embora. Virgílio tentará oferecer uma carona a Tônia, mas a moça se recusará. Neste momento, ele começará a ouvir batidas de tambor e ele perguntará à jovem. Está ouvindo isso, Tônia? Você está? A moça responde, ouvindo o quê? Eu não estou ouvindo nada. Virgílio começará a olhar de um lado para o outro e, de repente, verá o espontalho escondido atrás de uma árvore. O homem se assustará e gritará. Ali, Tônia, você não está vendo ali? A moça, no entanto, terá desaparecido, deixando Virgílio ainda mais assustado. Onde você está, Tônia? Cadê você? A moça, no entanto, não responderá. O espontalho aparecerá novamente para Virgílio e, revoltado, o homem pergunta. O que você quer de mim? Quem é você? O que está acontecendo aqui? O espontalho não dirá nada, deixando Virgílio ainda mais amedrontado. O pilantra entrará em seu carro e partirá. Momentos depois, ele chegará à cidade e verá Tônia conversando com Munhoz. O homem acreditará estar ficando cada vez mais louco. Virgílio chegará ao hotel completamente fora de si. O homem estará olhando para todos os lados, como se estivesse sendo perseguido. Clarita perguntará. Clarita perguntará. O que te deu, Virgílio? O que aconteceu com você? César, ao perceber o nervosismo do comparsa, também ficará preocupado. É, Virgílio, como foi o encontro com a Tônia? Virgílio responderá. Não foi. Uma hora ela estava na minha frente e depois tinha desaparecido. E estava só ele. César e Clarita se entreolharão. E na sequência, Clarita perguntará. Ele quem, Virgílio? Mas do que você está falando? O homem responde. Ele, o espantalho. Eu vi ele na noite anterior no meu quarto. E agora eu vi ele de novo. Sempre começa com aquela música, aquela batida de tambor. E depois ele aparece. Fica me olhando com aqueles olhos e não diz nada. Clarita ficará preocupada. Virgílio, você não está bem. O que está havendo com você? O homem responderá. O espantalho. Ele está me perseguindo, eu juro. Ele está atrás de mim. Ele quer a minha alma. César tentará colocar a cabeça de Virgílio no lugar. Meu amigo, onde já se viu falar uma coisa como essas, Virgílio? Será que eu também vou ter que te internar? Nem brinque com isso. Pare, volte-se. Virgílio perceberá que está visivelmente abalado. E irá parar de falar e agir como um louco. O homem, no entanto, ficará ainda mais preocupado com a situação. Mas o castigo de Virgílio estará longe de chegar ao fim. O homem, no dia seguinte, receberá mais uma ligação misteriosa. Acreditando ser César pedindo para ir até a prefeitura, Virgílio irá. Assim que chega no local, estará completamente vazio. Virgílio ficará em sua sala e se perguntará. Mas onde é que está o César? Ele pede para eu vir até aqui e não aparece? Que falta de decoro, diz o homem a si mesmo. De repente, Virgílio ouvirá batidas na janela. O homem, ao olhar, se espantará. Pois não verá ninguém. As luzes do local começarão a se apagar. E Virgílio se tremerá de medo. Mas o que é isso? O que está acontecendo? A música, com as fortes batidas de tambor, começará a tocar. E Virgílio ficará com o coração na mão. As luzes se acenderão. E, de repente, Virgílio ficará cara a cara com o espantalho. Virgílio se tremerá de medo. O que está acontecendo aqui? O que está? Pergunta a ele, preocupado. O homem tentará correr até a porta, mas estará trancada. O espantalho, em um canto da sala, tentará se aproximar do bandido, que, em desespero, irá pular pela janela. Virgílio começará a correr pedindo por socorro. Ninguém o ouvirá. O espantalho irá lhe perseguir e Virgílio tentará tomar coragem para enfrentá-lo. Não se aproxime de mim. Eu vou acabar com você, seja lá quem for. O homem tentará avançar para cima do espantalho e não conseguirá. Virgílio sentirá uma forte dor em seu peito. Cairá no chão, completamente desfalecido. O pilantra baterá as botas e ali mesmo ficará. Momentos depois, a população começará a se aproximar. Clarita e Marcos chegarão e encontrarão o homem completamente morto no local. Breno também aparecerá, deixando Clarita desconfiada. Mas, enquanto preparam Virgílio para o velório, Breno se encontrará com Clarita e confessará à mulher tudo o que Virgílio lhe fez passar. Clarita ficará horrorizada e encontrará o cartaz de Vera no cofre do ex-marido. A mulher entregará o papel ao irmão, que o rasgará, acabando com ele definitivamente. Breno, no entanto, irá mostrar algo surpreendente para Clarita. Clarita, assim que eu cheguei na cena onde o Virgílio tinha batido as botas, eu encontrei isto no bolso dele. A mulher franzirá o semblante e questionará. Mas o que é isso, Breno? O homem mostrará a ela o documento. É uma certidão, Clarita. Eu acho que o Virgílio tem outro filho perdido por aí. A mulher ficará em choque com a informação. Não acredito nisso. O Virgílio realmente era um crápula. Ele teve o que mereceu. Irá dizer a mulher sem sofrer um pingo pelo ex-marido. Breno concordará e questionará. E o que você vai fazer agora? Clarita avisa que irá procurar pelo filho perdido do homem. Bom, pessoal, o que achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Sabiam que o Virgílio tem um filho perdido? Quem você acha que é? Além disso, gostaram da punição do crápula. Acham que foi merecido? Acham também que Breno e Tônia agiram corretamente? Me conte nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que estou esperando por todos vocês. Tchau. Tchau.